Eu fico de 24 horas, eu tava bem bonito, o que mais que eu tava no produto, é, é, eu vou passar no meio do dia, aí em fevereiro agora eu vou mais do tempo, eu terá que passar 3 do meio de noite, eu faço 3 do meio de noite, eu faço 3 do outro, eu vou passar 3 do outro, eu faço 3 do outro, eu vou passar depois do retorno, eu vou passar 3 do outro, é só 2 do outro, é só 2 do outro. E aí, se quiser, pode dar problema assim, ó, assim a vinha, ó, assim a vinha, ó, assim a vinha, ó, assim a vinha, ó. E aí, se quiser, pode dar problema aí, ó. Obrigado.